E aí desceu, meu coração não quer ninguém no seu lugar Vida de você e meus amigos devagar Vem devagarzinho, pra não machucar E esse coração que ainda desceu Meu coração não quer ninguém no seu lugar Vai que vai! Quando a gente se apaixona, a gente se entrega de um bem É demais! Ninguém faz amor comigo, do jeito que ela fez Ela é a foda da vez, ela é a foda da vez Ninguém faz amor comigo, do jeito que ela fez Ela é a foda da vez, ela é a foda da vez Ela sabe como é que faz, ela sabe como é que é Ela sabe como é que me ganha, ela tem a mãe Ela sabe o que quer, ela tem o que disse Ela é a foda do meu corpo e do meu coração Eu só sei que do jeito que anda, ela chega Ela manda, não sei dizer não Eu só sei que do jeito que anda, ela chega Ela manda, não sei dizer não Ninguém faz amor comigo, do jeito que ela fez Ela é a foda da vez Ela é a foda da vez Ela é a foda da vez Ninguém faz amor comigo, do jeito que ela fez Ela é a foda da vez 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 Ela é a foda da vez